Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do Lula que está isolado. Sim, está isolado no governo. O Congresso não acompanha ele, muitas pessoas no meio político estão abandonando o Lula e até a imprensa já está adotando um tom de crítica. A imprensa, que fez de tudo para colocar o cara lá, já começa a virar as costas. Por quê? Porque ele está se mostrando muito pior do que a encomenda. A encomenda? Do que eles achavam. Porque o que a gente achava estava páreo a páreo com o que a gente imaginava mesmo. Eu avisei para todo mundo. O Lula vai voltar vingativo, vai voltar querendo destruir a economia brasileira e vai voltar querendo implantar o comunismo aqui, destruir tudo para botar o comunismo. Vai conseguir? Eu acho que não consegue. Eu sempre disse isso, mesmo antes da eleição. Acho que ele não consegue. Mas que ele vai querer, vai querer. Que ele vai tentar, vai tentar. Vamos entender essas várias notícias aqui que dão conta de que o Lula está apanhando. Está apanhando muito do governo. Vamos entender aqui. Essa notícia foi sugerida por Pônei Maldito Comunista Lá, 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 lá. Flávio Dino, O Terror dos Rodízios e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, uma coisa que começou em lua de mel com o Lula foi a imprensa. A imprensa já começou com o Lula de mel. Não que não pode criticar que o Lula, no pior das contas, é melhor do que Bolsonaro. Esse era o mote da imprensa. Mas agora o pessoal já desceu um degrau nessa história. Já está o Imerval Pereira aqui falando que o Lula não cumpriu o que prometeu na campanha ao centro e não tem superpoderes como pensa que tem. E ele fala aqui justamente que ele achou que não ia chegar, que ia resolver tudo e coisa e tal, e agora não consegue resolver nada, prometeu mundos e fundos, precisa comprar apoio de praticamente todo mundo, não tem orçamento para comprar apoio de todo mundo, e encontra um congresso que, muito mais independente e fortalecido, não é aquela massa amorfa de políticos corruptos que era em 2003. Não é que a maioria não seja. A maioria continua sendo políticos corruptos lá. Mas já tem um esqueleto um pouco diferente esse congresso em relação ao que era em 2003. O mundo mudou desde o último governo do Lula e ele não quer encarar isso, ele não tem capacidade para encarar isso. É verdade que o Merval Pereira, como era de se esperar, tenta jogar a culpa para o Bolsonaro, dizendo que não, que ele encontrou um país todo quebrado, destruído pelo Bolsonaro. Coisa nenhuma. A economia do Brasil estava excelente, tudo bem. O que estava com pouco custo, com pouco dinheiro, era o governo. O que é correto. O governo tem que ter pouco dinheiro mesmo. O governo tem que ser o mais enxuto possível. O país, a economia estava indo bem. E isso é um binômio que realmente faz sentido. Quando o governo está mal, o país está bem, a sociedade está bem. Quanto menor o governo, quanto mais os funcionários públicos estiverem reclamando de salário pequeno, tiverem sem condições, não tem orçamento para nada, quanto mais tiver isso no governo, melhor está a sociedade, melhor está o resto da economia. Enfim, ele tenta jogar aqui essa culpa para o Bolsonaro, mas, bom, é o Merval Pereira. Eles esperavam o quê dele. Agora dá para ver aqui o tom de crítica dele. Ele fala exatamente a mesma coisa que diz aqui o Nonato Viegas, aqui no bastidor, a miopia política do Lula 3. O Lula está querendo enxergar esse governo como se fosse o governo dele. Ele está querendo governar sozinho. Um monte de auxiliares dele tem falado para ele que, olha, as coisas mudaram. Você tem que fazer de outra forma, tem que fazer de outra maneira. E o Lula não muda de ideia. O Lula insiste no roteiro que está na cabeça dele, que só ele sabe, não ouve ninguém, não toma conselho. E, como resultado disso, o que diz o William Wack aqui no Estadão, os socos na boca que o Lula vem levado. Porque é aquele negócio, quando esse plano, todo mundo tem um plano até levar um soco na boca, é o que dizia o Mike Tyson. E, basicamente, o que ele está dizendo é isso daí, que o plano do Lula para o governo não resiste à realidade. A realidade é muito diferente do que o Lula esperava. Lá em 2003, bem ou mal, quando ele ganhou a presidência, não havia polarização. Lógico, eu nunca votei no Lula, nunca votei no PT, jamais votaria em socialista. Mas não havia esse nível de distensão que houve naquela época. E, então, ele acabou governando num esquema mais ou menos sem se preocupar com a oposição. A oposição não fazia barulho contra o Lula. Só começou a fazer lá em 2006, com o Mensalão, com o negócio do Mensalão, que começou a ter isso. Mas mesmo o Mensalão, se você parar para pensar, foi briga interna dentro do governo. Não foi nem a oposição jogando na cara do Lula, não. Foi a briga interna do Roberto Jefferson contra o Zé Dirceu, que expôs o Mensalão naquela época. E, mesmo assim, como não tinha oposição, a oposição não fez nada, o PSDB ficou quietinho. O PSDB adora o Lula. O PSDB se deixar, deixa o Lula na presidência para sempre. Então, esse é o grande problema do PSDB. Enfim, ele não teve oposição. Ele não teve o pessoal reclamando. Ele não teve ninguém criticando ele. E olha que ele fez coisas terríveis, né? Enfim, e o que ele está falando aqui é exatamente isso, que o Lula está levando um monte de socos. E vai levar muitos mais, porque ele continua fechado, ele continua querendo encarar o mundo do jeito que ele via lá atrás. Tudo que ele fez até aqui foi voltar para as coisas que estavam lá atrás, a visão dele é que tinha que voltar para o que estava lá. Enfim, nesse meio tempo, o país está indo para um precipício, porque o pessoal percebe que o Lula precisa de muitos gastos. Tudo que ele quer, o que ele fala aqui, é aqui, o que ele fala aqui é que tudo que ele espera é ter muito dinheiro para conseguir comprar toda a articulação política que ele quer. O problema é que ele não tem dinheiro. E agora com esse arcabouço fiscal aí que não existe também, vai ser pior ainda, porque o juros vai continuar alto e ele vai continuar sem grana para poder comprar as pessoas que ele quer. O que ele quer é torrar dinheiro. O que ele encara o governo é dessa forma, né? Quando ele fez isso lá em 2003, não foi tão ruim. Por quê? Porque o boom das commodities aconteceu no início do milênio, né? E realmente o Brasil se beneficiou muito ali. Então naquele momento ele saiu gastando, gastando, gastando e não fez tanta diferença. Hoje em dia faz. Hoje em dia a gente não está vindo de um boom de commodities, não está com economia forte. Ao contrário, a economia do mundo todo está muito ruim. O Lula é a pior figura que poderia ser colocada aqui no Brasil nesse momento. E o que vai acontecer, já está acontecendo com menos de 100 dias de governo, é que ele já está perdendo apoio político. A Câmara aprovou uma nota de repúdio a Lula a primeira vez que isso aconteceu na história de um presidente, né? O deboche do presidente a operação Sequais que foi aquela operação que prenderam o pessoal do PCC que queria sequestrar o Moro e outras autoridades públicas e o PT e o Lula falou que era ah não, isso aí é a armação do Moro e coisa e tal. Motivou essa onda de essa moção de repúdio. Ou seja, o Lula está achando que está em 2003 e não está. Ele vai se ferrar nessa. O pior é o seguinte, o pior é que ele vai ferrar todos nós nessa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. E aí